Uma salva de palmas para todos os cosplayers que participaram, passaram por esse palco hoje e agora a gente tem uma surpresa, enquanto os nossos juízes estão escolhendo os três melhores da noite, a gente vai ter um grupo aqui fazendo uma homenagem para um personagem muito especial, muito querido, que se sacrificou por nós. Jarvis, acionar protocolo festa de arromba. Tchau, tchau. I am Iron Man. É isso aí pessoal, palmas! I am Iron Man. I am Iron Man. 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 Eu sou Iron Man Uma salva de palmas Para os nossos cosplayers de Iron Man Muito obrigado pessoal Pessoal só juntar aqui para fazer uma foto Enquanto isso eu peço os staffs para pegarem a premiação Os juízes virem ao palco Já está aqui, a gente só está fazendo suspense Vamos juntar aqui pessoal Para fazer aquela foto bacana de vocês Pessoal quem quiser fazer a foto Agora é a hora Vai lá Iron Man Vai lá Iron Man Vai Iron Man Pessoal Vamos fazer o seguinte Tem pessoas pedindo para vocês virarem para cá Rapidinho Aqui ó, vira para cá Vira para cá E depois vira para esse lado de cá Todo mundo olhando para cá Para a esquerda do palco Foi Agora para a direita Todo mundo na pose aí Agora vamos olhar aqui para a direita atrás Tomas Para a esquerda Para a esquerda Para atrás Uma salva de palmas Para os nossos cosplayers de Iron Man Muito obrigado Juízes Rizzi, Yuki Jack Nath Peguem ali as premiações Tá com resultado aí, Tami? Já estou com resultado aqui Então vamos lá pra frente Pessoal, muito obrigado Eu não vou bater na mão de ninguém Porque senão eu vou machucar minha mão Mas valeu Valeu, valeu Olha o cara, valeu Esse aqui é botafoguense, valeu Valeu Ou corintiana Tá em São Paulo Tami, cadê você? Juízes Nath Vem cá, Nath Jack, Yuki Rizzi, vem aqui na frente Pra gente entregarmos essas premiações O que são as premiações, Tami? Então, os quesitos foram COS A inventividade E o que são as premiações O que são as premiações Obrigado.